São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o conluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia. Na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí? Uma das vezes do senhor Ivanildo... No dia 22 de junho, entrando na agência bancária. E como é que vem a comprovação de que é ele quem paga o boleto? Esse aí é o pagamento do boleto, porque a pergunta da Comissão Parlamentar de Inquerto foi sobre o exato momento, uma fotografia do exato momento em que o boleto estava sendo pago. Isso se coincidia com a presença do Ivanildo na agência. Senhor relator, só respondendo ao senhor... Eis a comprovação. Se vossa excelência me permite. Por favor. A data, o horário e o momento na agência combinando com a imagem. Exatamente. Nem o FBI faz uma... Eu só estou perguntando. Veja aí a data, perceba mais acima a data, o valor que foi transferido e coincidindo com o momento em que o senhor Ivanildo chega, entra na agência bancária. 24 de junho de 2021. É a mesma agência bancária. Só assim, só confirmando. As imagens são da mesma agência bancária que ocorreu... As imagens, a data, o horário, são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Feira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que a sua excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Se isso não for importante para nós ouvirmos desse motoboy aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, nada mais é. Seria muito importante, portanto, o que vossa excelência colocou há pouco, de, na nossa defesa, no nosso recurso, melhor dizendo, é colocar essas imagens que já foram publicadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito.